Quando Zé Lourenço era carteiro em Socotó, a entregação de fuxica era muito mais meura. Pela morrença do dia, Zé Lourenço por lá ia carregando o seu aéu. Com chapezinho amarelo, numa roupa acenorada, desde a frita do coreto, em ter a curva quebrada. Com a Iové encardido, carregado, entupido de carta e de postal, caçando os paradeiros com cartas do estrangeiro ou mesmo da capital. Se fosse causa de morte do Cabo Jatá de Cama, aí o negócio era motivo para Telegram. Com palavras tebreadas, sem ponto final, sem nada, o fato era abreviado do jeitinho como se deu. Como no dia que morreu, a mulher de Antônio Machado. Antônio trabalhava mesmo, de cacheiro viajante, e tinha se arrimado por uma cidade distante, e uma zabeia marvada atacava sua amada, ela enxou-se e morreu. E como não era perto, o seu primo Elisberto, um telegrama, escrevendo. O custo era por palavra da tal correspondência. Ou tinha muito dinheiro, ou tinha muita sabência. Ele, matuto, pensante, a resolveu no estante e no correio entrou-se. E para seu primo querido, ditou esse tal dizido, que ainda hoje é conhecido, machado, inchada, foi-se. Tinha coleção de selo, foi de boi, imperial, tinha o selo do café, do Brasil colonial. Tinha outros bem grandão, que cobria meia carta. Esses mais caros em terra, só comprava gente farta. selo quadrado, comprido, uns pretos, outros coloridos, uns caros, outros mais baratos. Só sei dizer, meu irmão, era comunicação, um único meio de falar do sertão para captar, ou das captar, os matos. Ah, veio o tale de progresso e engordou Zé Lourenço. Um tale computador, com vridinha assim, suspenso, com antilografia que não sei de onde veio. Só sei que pedido de casamento, ou papel de pagamento, fofoca e retrato feio, está tudo internizado e agora é empregado. É na base do zinito. Por um lado disso, outro dia, sucedeu um caso sério. Um tale e meio matou a viúva de Severo. Viúva, novinha e foia. Assim, com uns 15 dias, que enterrou o defunto, pois Severo se arrebou para a cidade de pé junto. E numa cidade qualquer, estava Antônio José, de férias na Capitá. Foi na frente de prestativo fazer os preparativos, pacando o mar a chegar. Se arreparou no espelho, o nome e meio se dava feio. E foi mandar um tale e meio dizendo como chegou. Se assentou a vexado e de computador ligado, a missila começou. Mas na hora de mandar, na hora de destinar, uma letra, ele errou. E ao invés de butamarra, ele colocou iara, a derlade, coisa e tal, um beijota, um tixal, carcou no dedo e mandou. Bem, nessa mardita hora, a viúva de Severo acabava de chegar de outra ida ao cemitério. Pois toda viúva nova chora em riba da cofre, eu não sei por qual mistério. Entrou no quarto e ligou o tale computador que Severo e vida deu. Da dor de tava as lembranças, umas fotos das crianças, outras dele no chevete. Os retratos dele e dela, só sei que chegou pra ela um e-mail de internet. A despois que ela leu, deu a doença, morreu no tamburete que tava. E segundo se falou, pela boca do doutor, o e-mail matador, dessa maneira falava. Tava escrito assim. Minha querida adorada, minha viagem foi massa. É lindo andar por riba, por adonde a nuvem passa. De lá nós vemos o chão, o mar e as plantações, o rio e outras coisas mais. Embora, onde estou agora, o negócio é outra história, diferente por demais. Peço, não se surpreenda, leia o e-mail e entenda que é saudade, meu amor. Escreva o Paleacarmá, pois aqui nesse lugar tem até computador. Já fiz todos os estudos, eu mesmo cuidei de tudo. Lixeiro que não sou besta, vá arrumando as bagagens e vá criando coragem pra sua vida. Na sexta, com você vem mais de cem, não precisa bechação. Dá um frio nos espírito, quando a gente sai do chão, mas quando se vê a terra, acaba com a aflição. Só reforço uma coisa, minha querida esposa. Traga muita roupa não, pois apesar de ser inverno, isso aqui é o inferno e faz um calor do cão.